Cá-cará, 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 composta na década de 60, destaca o uso da metáfora, período opressor na política nacional. Esta música retrata o direito à liberdade, retrata resistência e denúncia onde o povo brasileiro foi macegado, foi rebuído pela ditadura militar. Cá-cará traz uma reflexão e entendimento da política atual deste país, onde os jovens estudantes sempre tiveram de forma decisiva em prol da vida e da democracia deste país. Cá-cará, Cá-cará, Cá-cará Aça queimará Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará Como em tempo Aça queimará Mas quando chega o tempo Da envenada No sertão não tem mais Aça queimará Cacará, mesmo assim Não passa fome O esporrego que nasceu Na baixada Cacará Mas vai comigo Cacará Mas com a gente Cacará É o doce Cacará é malvado É valentão É a águia de lado No sertão O esporrego no vinho Não pode andar Ele puxa no vinho E tem matado Cacará Pega Mata e come Cacará Vai remover de fome Cacará As coragens Cacará 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 Pega Pega Mata e come Cacará Cacará De uma grande importância Cacará 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 Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem te gritar Eles estão baratimados Também querem enrolar Você que dá minha roupa Você que dá minha roupa Você riu no meu cabelo Você riu no meu cabelo Você riu na minha pele Você riu no meu cabelo A verdade é que você Também tem sangue crioulo Tem cabelo duro Zara a rio Zara a rio Zara a rio Zara a rio Aplausos Com rápida felicidade, tem um marco muito importante na cultura brasileira do São Paulo e como afirmam seus compositores MC Dó e MC Cedinho, ainda segue a tal, denunciando as violências nos espaços das favelas do que eles chamam. Eu só quero é ser feliz, é um grito, é um respeito e pela integridade humana. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer, com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado, a princesa e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado e esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade e um pouco mais de competência. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. Eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. A diversão de dia em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos pere, se eles têm nos humilhar. Nós tudo mudou na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver, estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sentir saudade, o gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer a água de fogo, e o pobre na favela me vem passando supor. Vou caro a presidência, uma nova esperança, sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. O povo tem a força, precisa descobrir, se eles não fazem nada, paremos tudo daqui. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero ser feliz, 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 onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Aquele fã, uma música, uma música, da minha alma, como funciona? Tudo era esquisito. Eu fingia que não existia. Tem uma sociedade sobrevivendo ali. Aquele canto, eu retirava, eu poluía e fazia de lixo. Aquele canto, havia uma identidade. Aquele canto, insere aos poucos uma lógica atual. Meu nome é Lilia, eu sou professora aqui da FEBEC, do curso de Geografia, e coordeno, junto com o pessoal, nós somos todos coordenadores da banda Coral FEBEC. Aqui vou apresentar para vocês, Gabriel, Vinícius, Samuel, Daniel e Michel. Nós estamos desde 2019, nós somos um projeto em arte e educação, onde cantamos músicas que falam um pouco da vida social, política, brasileira, cultural brasileira. Nós somos, na realidade, essa apresentação aqui, ela é única, é a primeira forma de apresentação com poucos componentes. Nós somos em torno de 18 componentes. Só que, durante a pandemia, nós apresentamos, fizemos nossas apresentações virtuais, online. Nós tivemos que nos adaptar à pandemia. E aí nós temos, inclusive, quem tiver interesse, bater Banca Coral FEBEC, que é uma página do YouTube, em que você vai ver as nossas apresentações com os componentes. Hoje, nessa apresentação, tivemos dificuldade de ter todos os componentes, até porque muitas pessoas estão trabalhando. É um projeto de extensão, isso quer dizer que qualquer pessoa interessada, se alguém tiver interessado em participar do nosso projeto, é só entrar em contato. Mas muitas pessoas não estão presentes, porque estão trabalhando. Mas muitas pessoas não estão presentes, porque estão trabalhando.